Quem tem fé em Deus e tem força de vontade, nada se torna difícil. No começo é difícil, mas você vai à busca do seu objetivo e confia em Deus e ter força, né? Acordar de madrugada pra ir atrás do pão. É muito importante. Meu nome é Maria, sou natural de Jacobina. A minha dificuldade foi emprego, né? Que no começo eu não consegui arrumar emprego. Venho de várias profissões, venho de gari, venho de franquista, venho de funcionária pública. Porque eu me considero uma mulher guerreira, porque eu sou uma mulher batalhadora, uma mulher que eu corro atrás do meu objetivo, uma mulher que eu me sustento com o meu trabalho. Acordo de madrugada, não tenho preguiça. Quanto mais eu trabalho, que tenho força pra trabalhar. Ah, pra mim é uma felicidade muito grande. Ave Maria, eu agradeço a Deus primeiramente e agradeço também a minha família, meus dois filhos. Essa equipe maravilhosa do Troféu Imprensa, que dá essa oportunidade, é uma honra muito grande. Peço a Deus muita paz na vida dessas pessoas, muita saúde.